Olá, estudantes! Nesta aula, veremos as regências, período em que destacaremos dois momentos. O primeiro deles, o avanço liberal. Nessa fase, uma lei chamada Ata Adicional trouxe mais autonomia para as províncias, criando, por exemplo, as Assembleias Legislativas Provinciais. O Brasil se tornava, na prática, uma monarquia federativa. Essa autonomia para as províncias, contudo, fez aflorar rivalidades políticas e conflitos de interesses em várias províncias, gerando revoltas, algumas de caráter separatista, como a farroupilha. Nesse contexto, houve mudanças. Tivemos, então, a fase chamada Regresso Conservador, com uma outra lei, a Interpretação do Ato Adicional, que tirava parte da autonomia das províncias e recriava o Conselho de Estado, um órgão centralizador. Neste momento, também, temos a antecipação da maioridade de Pedro II, que assumiu coroa com 15 anos. Assim terminavam as regências e iniciava o segundo reinado. Até a próxima!